Eles são super engraçados, então acho que vai ser bem descontraído, bem num clima morning show e falar sobre o Brasil Summerfest, falar do meu show que vai acontecer agora quinta-feira no Joe's Pub que é uma casa deliciosa também e mais do que qualquer coisa, cantar, que é o melhor de tudo então não vejo a hora de começar a música e aliviar todo esse estresse porque quando a música começa, tudo dá certo Whispering in your ear, I'll take you far from here, and you can put away your fear Nobody else, nobody will see, I mean just you and me How long is this gonna last, you and me, no one else Baby you can just relax, no farewells